Hoje vou ter a honra de conversar com um grande amigo, um advogado, o doutor Otávio Machado de Sá, estudioso de Direito Constitucional, que está à frente da nossa comissão aqui na Subseção de Santos. Vamos conversar sobre temas relevantes e sobre o ciclo de palestras de Direito Constitucional que vai ser realizado aqui na OAB. Otávio, Otávio, vem aqui conversar sobre isso. Obrigado pela presença, Otávio. Valeu. Sempre bom. Primeira vez no programa, né? É, uma honra também estar aqui. A nossa comissão de Direito Constitucional, em parceria também com a comissão do Jovem Advogado e dos Direitos Humanos, na pessoa da doutora Tamires e doutora Cristiane. Nós estamos, vamos realizar esse ciclo de palestras, se inicia, a primeira vai ser agora dia 1º de junho, com o doutor Lênis Treck e o seu sócio, o doutor André Caram. Doutor Lênis Treck, um dos grandes constitucionalistas desse país, eu sou um grande admirador dos seus textos e são inúmeros. Ele é autor de obras, artigos científicos publicados em outros idiomas. O doutor André Caram também tem uma extensa produção, também traduzida para outros idiomas. Então, é uma honra, um grande orgulho poder trazê-los. Eles vêm de Porto Alegre, especialmente, para poder palestrar aqui para a nossa subsessão. Nós pretendemos realizar ainda esse ano, mais outras duas palestras, com nomes de relevo do direito constitucional, sempre. E é uma oportunidade, uma excelente oportunidade para os amantes, os apaixonados pelo direito, principalmente o direito constitucional, estarem presentes e poderem ouvir o doutor Lênio e o doutor André. O tema direito constitucional hoje cai com uma bomba nuclear no nosso ordenamento, no nosso dia a dia. Muitas pessoas que nem imaginavam o que era uma constituição, nunca só escutavam que existia um livro lá chamado Constituição, hoje são expertos nesse assunto. É um assunto que traz muitas discussões no nosso ordenamento, na nossa vida. E esse tipo de palestra, ele é importante porque ele traduz aqui, na verdade, os interlocutores traduzem o que é a constituição. Então, o tema desse de como aplicar a constituição no dia a dia, no nosso, um advogado, e principalmente, porque a constituição é a lei primordial, básica desse país. E as pessoas têm que saber os seus direitos e também entender quais são os direitos, e não são coisas trazidas ou criadas. Quais são os direitos que a pessoa tem? O artigo 5º, que é a magnitude dessa constituição, ele é realmente o que pulsa o motor, que é o direito de viver, de liberdade, de emprego, enfim. Essas questões aí que nós temos que... É importante que esses ciclos venham para realmente clarear até não só do profissional do direito, mas como a sociedade toda, né? É justamente, Sérgio, inclusive os temas a serem tratados aqui é a prática do dia a dia do direito constitucional, dos processos, das petições, porque um advogado que tem o conhecimento maior sobre o direito constitucional, ele leva uma vantagem, né? A saída, muitas vezes, é a constituição. A constituição como... Isso é a força normativa, a constituição como... Fundamento de validade de todas as normas do nosso ordenamento jurídico. Daí a relevância e a importância dessa palestra para todos, né? A vida profissional do advogado, ela se esbarra em muitas questões constitucionais e, às vezes, o desconhecimento faz com que você não abranja de vez em quando a questão constitucional que tem que ser abrangida ou leve para algo que a lei está omissa, a lei federal. Quer dizer, essas questões são muito importantes na vida do advogado e serem dirimidas aí para melhorar a nossa vida profissional. Já a questão aqui, o programa não tem nenhum condão político, é pelo contrário. A gente traz queimas relevantes ao direito e para a sociedade. E um dos temas que a gente fala sobre direitos constitucionais é realmente porque há muito desconhecimento e muitas... Seja o lado, essas questões de direitos constitucionais. A constituição é muito importante, isso eu já fiz em outros programas, essa reflexão da necessidade de conhecimento para que a gente não possa ocorrer em erro e as pessoas não acabem... Ou as pessoas que conhecem a Constituição mesmo, levem para um lado, ou as pessoas que não conhecem para um outro e aí essa questão da internet acaba afetando. Mas isso faz parte aí da rotina do dia a dia do brasileiro, essas questões são partes integrantes até pela briguinha dentro da internet. No mais, é muito importante esses temas, a comissão aí está prevendo mais dois encontros de temas de direitos constitucionais que a gente reforça da importância dele na nossa advocacia e também porque ela tem N situações, N pontos e que a gente aqui traz através das nossas comissões, o direito ambiental, o direito do trabalho, enfim, a Constituição é um ordenamento aí principal no nosso... É a nossa pedra basilar do nosso ordenamento e tem que ser cada vez mais estudada e refletida. Eu quero aqui agradecer a presença do Otávio. Ele veio... Otávio, o nosso primeiro programa, tem outros temas aqui, eu quero conversar com ele porque o Otávio é um estudioso do direito constitucional, do direito ambiental e também em questões filosóficas, da filosofia aí que a gente sempre debate, né, fora do ar aí e nós sempre estamos debatendo, mas isso aí vai ficar para um programa específico. Eu quero agradecer a presença do Otávio, parabenizá-lo e reforçar aqui que através das redes sociais, do Instagram e tudo mais, para virem participar da palestra de direitos constitucionais, não é? Isso, eu reforço o convite a todos os colegas, 1º de junho, às 6 horas da tarde, aqui no auditório, doutor Lênis Treck, doutor André Caram, vindo lá de Porto Alegre, para quem ama o direito constitucional, imperdível. É isso aí. Não deixem aí de acompanhar nossas redes sociais e, se tiverem interesse, entrar no site da OAB, que lá vão estar todos os... o hall das palestras e os temas aí que foram selecionados aí para a gente ter mais um brilhante simpósio, não, mas esse ciclo de palestras aqui dentro da subsessão. Muito obrigado, Otávio. Eu que agradeço.